O Atlético vencia há 20 anos o Campeonato Mineiro de 2000, derradeira edição da competição no último século, que foi totalmente dominado pelo alvo negro com 38 títulos em 86 torneios disputados, sendo que em dois anos, 1932 e 1956, foram dois os campeões. Numa final direta contra o Cruzeiro, que foi pouco convencional, pois o jogo que garantiu o título, um empate por 1x1 no Mineirão, foi disputado numa noite de quinta-feira, reflexo da concorrência das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002. O Galo já entrou na decisão com a hegemonia no milênio assegurada, pois o rival somava 29 taças. De toda forma, aquele confronto tinha um significado especial para os dois lados. Isso porque era o primeiro mata-mata entre atleticanos e cruzeirenses, após as quartas de final do Brasileirão de 1999, quando o Atlético levou a melhor com duas vitórias, 4x2 e 3x2. Embora o favoritismo estivesse com o Cruzeiro, dono da melhor campanha na fase classificatória e que tinha um time superior. O autor do gol do título do Atlético foi o meia Ramon Menezes. Depois de se destacar no Vasco, foi contratado pelo Galo para a disputa da Libertadores de 2000, competição que o clube voltava a disputar depois de 19 anos como vice-campeão brasileiro do ano anterior. A perda do título mineiro foi a segunda decepção consecutiva para o grande time montado pelo Cruzeiro, que em 1º de março já tinha perdido a decisão da Copa Sul-Minas para o América. Mas um mês após a perda do estadual para o Atlético, veio a recompensa, pois a Raposa faturou o tricampeonato da Copa do Brasil, derrotando o São Paulo na final. Já o Atlético foi até as quartas de final da Libertadores daquele ano, quando foi eliminado pelo Corinthians, que já tinha sido seu carrasco na decisão do Brasileirão do ano anterior. Tchau, tchau. 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 Tchau.